Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Indux. Eu percebo que muita gente tem dúvidas sobre qual é o dia que se toma o Indux pela primeira vez. Então esse vídeo vai ser pra explicar pra vocês. Quando você toma o Indux, o médico ele receita ou no terceiro dia da menstruação ou no quinto dia da menstruação. Por quê? Assim, o meu caso, a minha menstruação, ela vem sempre após 30 dias do ciclo. Tem ciclos que eu faço 32, tem ciclos que é 35 dias. Então o mais normal é entre 28 e 30. O meu ciclo ele sempre é mais longo, às vezes com 40 dias, 35 como eu já falei, às vezes até mais de 40. Então os médicos eles receitam o Indux pra tomar no terceiro dia da menstruação, quem tem uma menstruação mais regulada. Assim, se a sua menstruação ela é entre 28 e 30, os médicos quando você for passar com ele, provavelmente ele vai te receitar o Indux no terceiro dia, porque o seu ciclo ele é mais regulado. Agora, quem tem um ciclo mais longo, que é o meu caso, que é entre 30, 35, 40 dias, o médico ele receita no quinto dia, entendeu? Então eu percebo que tem muita gente que tem dúvidas sobre qual dia que vai iniciar o Indux. Então ele é basicamente isso, quem tem um período mais normalzinho é no terceiro dia, e quem normalmente ultrapassa os 30 dias, os médicos receitam tomar no quinto dia, então você vai contar. Por exemplo, ah, eu menstruo a cada 28 dias, então vai descer, por exemplo, na segunda, na terça, na quarta você vai iniciar o primeiro comprimido. Agora o seu caso é tipo, a menstruação vem a cada 32 dias, aí você vai tomar no quinto dia. Aí, por exemplo, desceu na segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira você vai iniciar o primeiro comprimido. Então você conta o dia que desceu a menstruação, e vê se você tem um período curto ou um período mais longo. Se tiver o período, opa, se tiver o período, período mais curto, 3 dias. Período mais longo, 5 dias. Então eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês, se gostou se inscreve no meu canal, me dá um joinha primeiro que tá na divulgação, e um super beijo, até a próxima, tchau, tchau.